A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike, seu amigo Pac Diversão é aqui, chume leve Hoje é rolezinho no shopping Bom Gutin, essa é a nossa surpresa Já que ultimamente você tá muito ciumento porque a gente tá dando muita atenção pro Fred, nosso novo cachorrinho A gente decidiu fazer uma coisa bem legal né Mike, conta aí Sim galera, a gente vai levar o Gutin pra passear no shopping Porque ele precisa sair um pouco e preparar que ciúme bobo do cachorro Né então, então a gente preparou aí todo um esquema legal, a gente vai no shopping, vai no cinema, come alguma comida Compre roupa, compra alguma coisa pra própria Chumelabs, enfim, vai se divertir né moço Isso mesmo, vamos lá, tá tudo pronto já, portado configurado, vamos pular? Vamos lá, tá ansioso Gutin? Tô ansioso demais, vamos lá Então vamos lá então Mike, vamos fazer a contagem então, tá tudo pronto né? Tudo pronto, tudo certinho, só pular Ok, vamos lá então, em 3, 2, 1 e pro shopping galera Aí Gutin, chegamos então no shopping, a gente tem que mostrar pra você todo lugar, é muito legal E galera, a primeira vez que eu vejo um shopping sendo construído perto da Chumelabs né moço? Sim, isso é muito bom hein, rapaz, eu gostei desse shopping, é bonito hein Sim Gutin, é um novo shopping aqui da cidade E tem muita coisa que a gente pode fazer aqui Gutin, a gente pode ir no pet shop ali em cima, a gente pode comprar roupa, comer no McDonald's, tem alguns outros restaurantes também Tem um cinema aqui próximo, que a gente já até visitou no episódio de Chumelabs, a gente pode também visitar pra ver qual filme tá em cartaz A gente pode fazer muita coisa moço, o shopping é um lugar de diversão né? Sim, eu ouvi dizer que tem um filme muito bom em cartaz, chamado Nossas Férias Não é aquela nova série do Tazer Craft moço? Sim, é aquela série lá Olha só que da hora, a gente também pode ver esse filme então, vamos fazer então tudo hoje, porque a gente tem que comprar também Mike Algumas coisas pra Chumelabs, eu tô sentindo falta de uma cama nova pra alguns funcionários e também dar uma reformulada na cozinha, o que você acha? Eu também acho uma boa ideia hein, vamos começar as compras? Vamos lá pessoal, vamos lá, vamos lá Vamos lá, então a gente começa então por onde? A gente vem, ó, tem a Marisa aqui Mike, tudo de roupas e calçados, o que você acha? Olha aqui, 60% de desconto, aproveite, é só hoje, o que você acha? Vamos entrar, vamos entrar, a gente já compra, sai bonito já? Isso é uma boa hein, vamos lá então Oi moça Oi Marisa, tudo bem? Essa aqui é a Marisa? Deixa eu ver aqui Ah, mas uma coisa, oi, a Marisa agradece a preferência, olha Mike, ela tá vendendo um monte de roupa, que maluco, tá vendendo umas camisetas E é tudo por, caralho que ela tem um chapéu que custa 16 reais Amigo, eu vou estar estiloso hoje hein, hoje eu tô gastando feito louco Você vai gastar que nem louco mesmo? Já comprei minha muda de roupas Como assim comprou, como muda de roupa, moço? Olha aqui ó, tudo preto, rapaz hein, olha só Meu Deus, você vai andar por isso no shopping Rapaz, ficou bonito hein Mike Fiquei gostinho Tá bonito o que você tá maluco? Mike, você vai andar por isso Vai, o que que tem, velho? Que legal Moço, você tá parecendo que você vai pro enterro, Mike Eu acho que não é mais fácil pegar uma roupa Ó, eu vou mostrar pra você como você compra roupa, galera Ó, você tem que ir colorido, tipo restart Vamos pegar então Não, 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 não Mas você vai ver, ó, então sem ser restart Vamos pegar então uma coisa mais colorida Oi, agora eu tô bonito hein, peraí Vou pegar essa calça azul, porque eu gosto de calça azul Vou pegar um tênis branco, olha que da hora E um chapéu azul prato O tênis branco é pra ir embora hein Nossa, Mike, agora você tá aparecendo Ficou legal, ficou legal Ah, fiquei, fiquei, fiquei da hora Agora, olha aí O tênis com a roupa também Ó, eu comprei minha roupa, vou vestir aqui O que que você achou, meu? Ficou legal, hein Ficou legal, hein Ficou legal, eu gostei desse chapéu aqui Acho que é o chapéu do Ratatouille Porque fica mexendo sozinho, percebeu? Olha lá Eu vi, eu meio que mexo O chapéu não me acompanha junto não Mas ficou legal, hein Ficou legal pra caramba Olha, ele cai até pro lado, ó Bom, eu vou tirar o chapéu Que eu acho que é melhor O chapéu balançou na minha cabeça Não me dá segurança Então, olha aqui, tem uma mulher olhando pra gente Eu acho que ela gostou, hein Ah, moço, você pode passar seu WhatsApp? Ih, foi embora, hein Ah, fiquei triste, hein Mas você é bom também, Mike Você é bom de um chapéu solto, hein É verdade, eu contigo Bom, a gente já comprou nossa roupa, tá chique Eu acho que nada mais justo, Mike Do que a gente ir num restaurante italiano Pra comer aquela comida legal E comida italiana, hein, moço Que que você acha? A gente tem que esse aqui é Italian Box Italian Box, hein Nome meio estranho, né Meio familiar, na verdade, né O melhor restaurante italiano da cidade Olha, eu acho que é uma coisa boa, hein Uma coisa boa, eu vou entrar? Mas quem sabe que eu, bom Onde eu tenho o garçom Garçom Meu Deus Mário? E Márcio, você tá na pior, hein Se isso tá na pior Deixa eu ver Yahoo O Mário O Mário Olá, sou o Mário E irei servir vocês hoje Nós da Italian Box Acreditamos que a quantidade A qualidade do serviço Leva ao sucesso do restaurante Antes de pedir o prato Visite nossa cozinha E conversa com o Luigi Rapaz Nossa, cadê o Mário Cadê o Mário? O Penelão, hein O Goutinho, você tá atrás aqui do armário Ele irá ajudar vocês a escolher o melhor prato Obrigado O Goutinho, você não consegue ver, não? Consigo, não, hein Cadê esse homem? O Goutinho, tá atrás aqui da banqueta Do armário aqui, ó É, tá atrás do armário O Mário aqui, ó O Goutinho, que você não consegue ver Porque ele é pequenininho também Ô, Mike O Mário não tá O que o Mário tá fazendo no restaurante aqui, moço Perto do shopping Na verdade, no shopping Eu não sei Mas ele disse pra gente entrar dentro da cozinha Isso é novidade pra mim Pra pedir a comida direto pro chefe, hein Ô, eu acho que isso não é sinal de coisa chique, não Chique, eu acho que é sentar na mesa e ser servido, né, não? Enfim O Luigi lavando louço ali Mike, vamos conversar com ele? Vamos lá, hein E aí, Luigi, tudo bem? O que você recomenda pra gente comer? Seja bem-vindo ao Italian Box Mamma mia Recomendo pra vocês Pizza, macarrone e gelato Bom apetite Bom apetite, rapaz, hein Enfim, moço Vamos sentar na mesa Esperar ele meio que entregar a comida pra gente Deixa ele fazer o que ele quiser E achar de bom pra gente Que a gente aceita O que que você acha? É uma boa ideia Então, Luigi, faz o que você quiser aí mesmo E a gente senta aqui e espera Vamos lá, Mike As mesas estão ocupadas Não vou sentar aqui Então, ó Essa mesa a gente pode sentar, ó Mas eu tenho o lado certo Olha só os talheres, Mike Que coisa chique, moço Senta do outro lado ali, hein A gente tem que sentar no lado oposto Olha que legal Tem aqui, ó Garfo, faca, colher GUTIN, senta aqui GUTIN, você nem conhece essa mulher Vai conheço O nome dela é Cristiana E também tem WhatsApp Meu Deus do céu Ai, enfim, moço Vamos comer? Vamos comer Vamos comer GUTIN, a gente já comeu Vambora daí Cristiana, desculpa Vambora, GUTIN Mano, hein, Cristiana Não tem mais, não GUTIN, vambora Vambora, GUTIN Sai casado com a Carla, GUTIN Vambora Não esqueci Vamo lá, vamo lá, vamo lá Tchau, Mario Ô, Luigi, tá aqui fora, moço Sim, Luigi, tudo bem? Obrigado pela preferência E lembre-se Eu sou melhor que o Mario Tá bom, Luigi Todo mundo sabe que você é mentira É, todo mundo sabe que você é mentira Você é o Mario Verde, Luigi É, mas de qualquer jeito, Luigi Cozinha bem, Luigi Cozinha bem Gostei do restaurante do Mario, hein Bem, gostei, Luigi Valeu, hein Valeuzão Beleza, moço Agora a gente precisa ir pra outro lugar Muito importante A gente precisa comprar algumas coisas Pra Shumelabs Que nem eu falei Eu quero dar uma renovada Na cozinha E comprar algumas coisas Pro meu quarto O que você acha? Acho que é uma boa ideia Mas onde será que tá a loja de construção aqui? Bom, a gente tem que dar uma olhada nos andares, né Em todo shopping A gente tem que andar pra conhecer, né, moço? Enfim, vamos subir a escada desse lado Porque da última vez A gente subiu daquele outro lado E eu não vi nada do gênero O que você acha? Eu também não, hein Vamos subir aqui Terrio Primeiro andar E dar uma olhada no primeiro andar O que você acha? Vamos ver o que tem aqui Primeiro andar Olha, loja de pescas Não é uma coisa boa Não é o que a gente quer Vamos vir aqui Olha, Mike Acho que esse lugar aqui, hein, moço O que você acha? Acho que esse lugar é meio cheio de móveis aqui, hein Né, vamos dar uma olhada aqui Olha que da hora, moço A gente pode comprar móveis aqui, então Rapaz, olha aqui Uma televisão Um sofá Um piano Cara, aqui, ó Olá Seja bem-vindo As Casas Bahia O que você deseja Olha que da hora, moço Bom lugar pra fazer uma compra aqui Isso aí tá cara, hein Perdoa, hein Meio caro mesmo Olha aqui, galera A privada Mas que a nossa Gutinho, será que a Gutinho A privada que a gente tem Não é essa, né Essa privada não aguenta eu não Eu já testei A Gutinho não aguenta Essa privada aqui Olha o tamanho dela, Gutinho É, olha aqui É gigante Olha aqui Olha o tanto de água Que cabe dentro Isso aí é um presente? O que você quer dizer? Eu não sei O que é isso não Mas tem uma coloração Meio estranha ali no fundo Ah, não é melhor Enfim, melhor deixar isso aqui quieto Bom, ó Tem um chuveiro Olha, esse chuveiro é bom, Mike Aqui ele tem torneira De quente e frio, hein Moço, sinceramente Eu acho que é bom A gente levar um desse, hein É bom mesmo, hein Sim, a gente não tem não E esse sabão Que esse que eu quero levar Também, tá meio usado Mas enfim É, enfim A gente tem que comprar Acho que é saboneteira A gente compra O sabonete a gente compra depois Ah, rapaz Eu não sei, hein Onetices Armários Bom, então A cozinha que eu queria Dar uma renovada Porque a gente tá usando Ainda fogão padrão Do Minecraft A gente podia comprar Um fogão quatro bocas Que na minha opinião É muito melhor E um micro-ondas também O que que você acha, moço Olha, Lilinha Tem que colocar uma cartela lá dentro É melhor você tirar dali Mas senão você vai Enfim, queimar ela Bom, então vamos fazer o seguinte A gente tá com bastante dinheiro Mas a gente tem que sempre economizar O que que você acha Qual que você acha Que é o mais importante Aqui da cozinha Que a gente poder levar Um piano A gente levar um piano Mas não tem nada a ver Com a cozinha, moço Mas evitar um piano É uma boa coisa Pra gente levar Uma boa mesmo, hein Será que é caro o piano? Eu não sei Mas vamos levar o piano Alguns fogões E não sei Aquele piano ali Eu te sonho, olha só Mas você sabe tocar piano mesmo? Sim, só o mestre dos pianos Ou com uma cartola Eu acho que é impossível Uma pessoa que bota uma cartola Não saber tocar piano Eu acho que Galera, tem um poder Você coloca a cartola Automaticamente Você sabe tocar piano, hein Se é verdade Enfim, um das casas da Bahia Vamos comprar aqui O que a gente pode comprar, moço Vamos lá, então A gente tá olhando aqui O piano é vendido por 31 reais É caro, hein, Mike? É caro, como é que tá? Moço, tem uma estátua ali Que é 44 Deixa eu ver 44 mesmo Nossa, deixa eu ver Esse aqui Tem algum lugar aqui De disposição Aqui, ó, Mike É uma estátua de rei Tá aqui no mostuário Caraca Bem grande estátua Né, bom, enfim Vamos então se mantendo As coisas que a gente precisa Vou comprar, então Uma geladeira Um micro-ondas E um Caramba, ele não tá vendendo fogão Hoje, pelo jeito O fogão tá na encomenda, moço Tá em falta Enfim, vamos comprar o micro-ondas, então Depois a gente passa aqui E compra o fogão Né, então Então eu peguei a geladeira O micro-ondas Eu vou pegar, então, o piano Pode ser? Pode ser, pode ser Eu vou pegar um liquidificador Você quer um vaso, Gutinho? Eu quero um vaso Comprar um vaso pro Gutinho Né, por via das dúvidas É reserva O vaso reserva, né, galera Porque o Gutinho, enfim Ele não caga, ele explode Eu não sei o que acontece com ele Não tem testinho Não digera comida É meio maluquice mesmo, né, moço Sim, a gente meio que entrou No corpo do Gutinho uma vez Enfim, a gente não descobriu o fundo lá Mas Um dia a gente descobre Né, então Enfim, galera Todos os episódios do Filmelabs Você pode conferir na descrição do vídeo Na playlist Mas, enfim, moço Já fizemos tudo o que a gente deveria fazer Compramos roupa Compramos os nossos materiais aí Pra nossa Dar uma renovada na Filmelabs O que a gente pode fazer agora É aproveitar e ir no cinema, né, Mike? Que nem você falou Que tem um filme novo em cartaz É, pois é Vamos lá? Vamos lá, então Bom, é por aqui, ó O cinema é fora do shopping, moço É bem próximo Aqui, é uma quadra de distância A gente pode ir a pé Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Gutinho Tô indo, hein Aí, moço Obrigado pelo sorvete Obrigado, hein Nossa, mas que tá da hora Isso aqui, hein, moço Sinceramente Tá muito legal, hein Olha só Nossa, galera O cinema é logo ali na frente A gente tem um McDonald's aqui próximo Sinceramente, moço Essa região aqui de Minecraft nova É perfeita E tem muita coisa Que a gente pode fazer, moço Sinceramente Eu nunca percebi Que passar o final de semana Se divertindo Indo no shopping Em lugares do gênero Isso fosse tão legal, Mike Eu também, hein Rapaz, são amigos nossos ali Tenho conhecido ali Rapaz, que eles não Podem ver aqui Tem, mas, né Você coloca aí Um pouco mais de bacon também Eu queria muito mais Ih, o Giorjão tá ali, né, Mike Giorjão, galera Final de semana Rapaz, esse homem Não sai da minha vida, hein Pois é, Gutinho Sai mesmo, hein Gutinho, quem fala isso É o atendente do McDonald's O Giorjão não sai da vida dele também, não Não sai, não E não sai, hein, rapaz Não sai, mas da hora, hein, galera Outro McDonald's ali perto De novo, onde o Giorjão tá ali É a diversão dele, né, moço Enquanto a gente vai no cinema Faz compras O Giorjão fica no final De semana inteira O Giorjão aproveita, né O Giorjão aproveita Enfim, isso aqui é o cinema Olha só, Gutinho Já veio aqui, já Hum, não sei não, hein Já veio sim, Gutinho Você veio aqui no Mindlands Que é o cinema aqui da região E você até colocou uma Uma cena maluca Meio Matrix No meio do filme do Fogo Impossível Que você ficava falando Sobre um dia que você fez cocô no parque Lembra disso? Rapaz, eu lembrei Foi bom, hein Nossa, esse dia foi o dia Que eu mais passei vergonha Na minha vida, Gutinho Ah, Mike Eu acho que a gente ganhou O prêmio de vergonha Mas enfim, Mike Vamos ver os filmes que estão em cartaz Tem o 007 Gutinho em contra-ataque ali Tem o filme do Fogo Impossível Que ainda tá em cartaz Depois de meses, né Ah, foi sucesso, né Sucesso Tem o Homem-Formiga, Mike A gente gravou um vídeo Sobre o Homem-Formiga, não gravou? Sim, você consegue ver ali? A maior coisa é esse ou não? Eu consigo ver ali Da hora demais, hein A gente tem vários outros filmes Tem o filme dos Minions ali Tem o filme do Jurassic World Um monte de filme que a gente pode ver Enfim, vamos conversar aqui com a moça Pra comprar Oi, moço, tudo bem? Ah, falou aqui, ó Olá, senhores Vocês desejam ver qual filme, Mike Fogo Impossível ou Nossas Férias? Que tal Nossas Férias? Pode ser, Nossas Férias, então Aqui está, três ingressos Aproveitem o filme Ok, Mike Então já temos três ingressos aí Pra ver Nossas Férias Vamos, então Você quer comer alguma coisa, moço? Eu tô cheio, sendo sincero com você Eu também tô cheio, hein Não tem pipoca Só um refri Você só quer um refri? Você vai pegar refri do quê? Uma Coca-Cola Ok, eu vou pegar um refri de uva aqui Ih, não tem refri de uva Ok, então deixa Tá, põe ele bem de lado Pega uma Fanta É, vou ter que pegar uma Fanta Caraca, não tem também, não? Só tem... Rapaz, hein Só tem Coca? É, sério mesmo? Só tem Coca? Ô, isso aí é monopólio, hein Sinceramente não pode, não, hein Também acho, também acho E não pode, enfim Vamos entrar? Vamos entrar, então Porque eu acho que daqui a pouco Vai começar o nosso filme De nossas férias, galera Vamos entrar, então A entrar aqui Deixa eu vir aqui Olá, senhores Parece que está tudo certo Espero que gostem De nossas férias Obrigado Eu que agradeço Obrigado por escolher o cinema Mine Lands Enfim, Mike Agora a gente vai ver o filme De nossas férias Mas, galera Se você também quiser conferir Veja aqui na descrição do vídeo A playlist E confira lá Já temos dois episódios E essas nossas férias, Mike É uma série que mostra um pouco Das férias do Peck e do Mike E as aventuras que eles passam Junto com o JV e Batista, né moço? Sim, galera Que é uma série muito legal Vocês vão gostar Eu tenho certeza disso Exatamente Então vamos ver o filme, moço Bora lá Caraca, galera Que filmaço Me diverti demais Vendo as nossas férias, hein moço Sinceramente Gostei muito, hein Eu também gostei muito, hein Que filmaço Gostou, Tim? Gostei, mais ou menos Mas, Guti O filme é bom Mas você gostou sim, velho Nossa, essa mulher Deu uma olhada pro Guti Estranhou Que que é isso, velho Ficou olhando ali É, rapaz Sou popular, né Enfim Vamos embora, então, galera Olha aqui o Homem Formiga de novo Olha aqui eu assustando Como Formiga, moço Rapaz Você sabe quem é o Homem Formiga, hein Você sabe, né Eu sei, é você lá Enfim Mas, de qualquer jeito, galera Esse episódio aqui de Team Labs Vai ficando por aqui Eu espero que tenham gostado De acompanhar aí aventuras Que Peck e Mike Que a gente, né Eu e o Mike Passamos aí no final de semana Aqui na Team Labs, né moço Ir no shopping Ir no cinema Se divertir, né Sim, aquelas coisas habituais Que geralmente todo mundo faz Que é ir no shopping Se divertir no cineminha Dar aquela comida no restaurante E tudo mais Exatamente Então é isso, galera Se você gostou do vídeo Deixe um favorito Confira na descrição Pra ver mais informações E até mais, né moço Sim, galera Tchau Tchau Tchau